Música Superior Tribunal de Justiça julga um processo por minuto em 2018. Foram mais de 500 mil julgados. O balanço foi apresentado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, na sessão da Corte Especial que marcou o encerramento do ano judiciário de 2018. Superamos pela primeira vez na história do STJ a marca de 500 mil julgados. Mesmo tendo recebido 4% de processos a mais que no ano passado, conseguimos uma redução recorde do acervo de processos. Foram julgados 511.761 processos em 2018, média de 15.508 para cada um dos 33 ministros. 1.402 julgamentos por dia, ou ainda 58 por hora. Ao longo do ano, 338.711 novos processos chegaram ao STJ. 377.574 foram baixados definitivamente. Ou seja, a Corte consegue atualmente julgar mais do que recebe. O resultado foi uma redução de 11,1% dos processos em estoque. O presidente da Corte afirmou que os números apresentam uma prestação jurisdicional cada vez mais célere e efetiva. O ministro agradeceu o empenho da vice-presidente do Tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, dos demais ministros e dos servidores. Ele ressaltou que resultados dessa magnitude só serão mantidos se todos andarem pelo mesmo caminho, comprometidos com os objetivos estratégicos da instituição. Em 2019, teremos um ano desafiador no ponto de vista orçamentário. Portanto, faz-se ainda mais necessário garantir a eficiência, a inovação e a austeridade da gestão. Conto com o apoio de todos.